No vídeo de hoje aí eu terei que cumprir uma série de desafios na roleta no Era of Alteia. Será que eu vou conseguir fazer todos? Descubra tudo isso agora! E bom, rapaziada, já estamos aqui no Era of Alteia e vamos ver aí qual que vai ser o primeiro desafio da roleta aí pra gente tá fazendo, beleza? Então bora que bora naquele pique, já bora girar aqui, mano, na emoção, nossa, velho! Nossa, se viu um desafio muito difícil, tô ferrado, mano, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver o que que vai vir, hein? Doar todo o dinheiro? Doar todo o dinheiro? Nossa, mano! Primeiro desafio aqui é a gente doar todo o dinheiro que a gente tem no Era of Alteia pra um aleatório desconhecido, rapaziada. Então vamos ver se a gente acha aí, né, alguém querendo um Roneys aí, né, galera? Vou teleportar lá pra primeira vila pra tá ajudando aí os iniciantes, beleza? É bom até que vocês vejam aí o comando, tá ligado, pra você doar dinheiro pros amiguinhos, mano? Deixa eu ver quanto que eu tenho. Ih, rapaz, tô com pouco, hein, mano? Tô com 23 mil. Ontem eu tava com 300k, velho. Nossa, eu gastei muito dinheiro em poção, rapaziada. Mas tem problema não, mano, 23 mil já vai ajudar muita gente aí, bora lá então. Barra E, beleza? Digita aí, ó. Barra E, WIP, beleza? WIP. Desse jeitinho que tá aqui, ó. Draw e a quantia que você quer. No caso, 23 mil, 23, 0, 0, 0, 0. Aí, mano, peguei 23 mil e 1 aqui. Bora tá droppando pra alguém aí, velho. Quem quer, quem quer, mano? Perguntar pro pessoal aqui. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro, mano? Quem quer dinheiro? Vamos ver. Esse normal BDB, será que é BR? Será que é BR? Ó, esse cara aqui que quer, mano? Ele tá pulando, ele tá pulando aqui, velho. Vamos lá, vou droppar aqui aí. Droppei, mano. Droppei. 23 mil e 1. Eita, mano. Agora o menino tá rico, velho. Agora o menino tá brabo. Boa, boa. Boa, rapaz. Tá ricão agora, velho. Ó o outro. O outro chegou atrasado aqui, família. Show de bola. Primeiro desafio completo aí. Nossa, ele falou muito obrigado ainda, ó. Aí sim. Salvizão aí pra você, normal. Não sei se você vai assistir esse vídeo. Mas, enfim, tamo juntão aí, meu querido. Agora vamos aí para o próximo desafio da rolê, tá, rapaziada? Já bora girar aqui, então, naquele pique, mano. Nossa, agora vai vir um desafio hardcore. Eu tô sentindo, rapaziada. Eu tô sentindo, mano. Bora lá. E uma arena PVP. Solar o Glyn Aeis. Nossa, não, não. Mentira, que vou ter que solar o Glyn Aeis sozinho, mano. Esse boss é muito roubado, rapaziada. É o boss Minotauro, cara. Meu amigo. É, galera. Vamos ter que tá solando o Glyn Aeis. Bom, rapaziada, depois de eu ter entrado em vários servidores diferentes aí, porque todos que eu tava entrando, mano, tinha gente fazendo o Glyn Aeis boss, né, mano? Finalmente achamos um aqui que tá vazio. Então, vamos lá, rapaziada. Agora é a hora, mano. Nossa, eu tô muito ferrado, porque, tipo, o Grimório do Vento é horrível pra tá enfrentando esse boss, galera. É horrível, 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 mano. Vamos desviar aqui dessa esfera dele. Show de bola. Beleza. Cansou, cansou, mano. A gente vai spamar magia, vai. Cansou, a gente joga aqui as magias do Grimório. Show de bola, né? Beleza. Joga essa magiazinha aqui também. Joga essa. Ó, voltou, voltou. A gente já corre, mano. Vamos ver quanto que a gente arrancou ali com as magias nele, galera. Acho que foi muito pouco, né, rapaziada? Foi muito, muito pouco. É, foi uma barrinha bem... Ai, caramba, mano. Espadada, rapaziada. Sai fora, sai fora. Vamos defender aqui a espadada dele. Beleza. Defende, defende. Ele vai atacar de novo ou não? É, ele atacou de novo. Defendemos. Show de bola. Cara, acho que agora eu consigo bater nele. Ou não, né? Ele vai spawnar essa esfera de novo. Caramba, mano. Esse boss aqui, ele não dá trégua não, mano. Toda hora ele fica jogando ataque, rapaziada. É impressionante, mano. Vambora. Agora a gente já vai conseguir dar um daninho aqui na espada dele. Toma, toma, toma. Bora. Beleza. Cara, eu não sei se eu arranco mais na espada ou na magia. Acho que é na espada, né, galera? Por mais que eu tô com o psico muito baixo, porque eu tô com a raça elfo, tá ligado? Eu acho que eu ainda consigo matar um bom dano na espada, porque a minha espada tá maximizada e tudo mais, entendeu, rapaziada? Então vamos lá dar uns daninhos nele aqui, ó. Tome, tome, tome. Show de bola, mano. Aproveitar aqui. Ó, deu o rudidão, mano. Quando ele dá o rudidão, você já corre e insta, galera. Já corre, já pula, já corre e vai e pula e vai pra lá e vai pra cá e vai pra cá. Beleza, mano. Cansou. A gente volta a dar dano na espada nele ali. Vamos lá. Beleza, toma. Usar o Beyblade aqui, galera. Beyblade. Nossa, mano. Eu lembro que no início dos vídeos de Aerofalteia eu fiz um vídeo com, tipo, um esquadrão pra derrotar esse boss e agora eu tô conseguindo fazer ele sozinho, até que de boa, tá ligado, galera? Se eu tivesse um Grimorio mais roubado aqui, faria mais rápido. Tipo, um Heveline Body, o Dark, tá ligado? Eu não sei porque eu troquei Dark, galera. Fui tentar pegar Heveline Body e acabei com Wind, tá ligado? É a vida, rapaziada. É a vida, mano. E eu tô sem spin agora pra trocar, mano. Depois a gente vê aí, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Belezinha. Ai, ai, ai. Espadada não, espadada não. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Calma. Ficou calmo? Ficou calmo nada. Toma. Toma, Guiseira. Beleza, mano. Acho que agora... Não, não, não. Ainda tem mais uns hits aqui. Cara, acho que agora eu consigo bater um pouquinho nele. Vai. É. Agora ele deu rugidão. Rugidão. Ó, mano. Tem que esperar as esferas virem, ó. Vem. Ok, mano. As esferas veio. A gente é só dar o dash aqui. Não tem problema nenhum, tá ligado? Eu acho que ele vai dar a espada agora. É, ele vai dar a espadada, mano. Sorte que eu defendi a tempo aqui. Beleza. Nossa, mano. Ele não tá cansando, tá ligado? Esse é o problema, rapaziada. Ele não tá cansando, mano. Era pra ele ficar, tipo, caído no chão cansadão, tá ligado? Mas ele tá mó de boa, rapaziada. Tá mó de buenas, mano. Bora lá. Esquiva aqui. Pula pra cá. Pula pra lá. Nossa, tomei. Tomei o hitzão da espada, mas não tem problema, mano. Nossa, ele tá com muita vida ainda, galera. Tá com muita vida ainda, mano. Esse que é um dos maiores problemas assim, tá ligado? Ele tá com muita vida, cara. Muita vida ainda, mano. Ó, vamos puxar aqui a espada. Puxar a espadona aqui. Nice. Ó, agora ele cansou. Agora é perfecto, mano. Perfecto. Magias, ó. Usar o vórtex aqui e vai na espada, mano. E vai na espada. Toma, toma. Toma. Beyblade, Beyblade. Vamos lá. Beyblade. Beleza. Ó, agora corre. Corre muito. Corre muito, Guiseira. Corre muito, mano. Eita, 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 eita. Eita. Fiquei muito perto da esfera também dando. Ó, já tem uma barrinha já, hein. Quase uma barrinha que a gente arrancou aqui. Vamos lá, ó. Dá mais um hitzinho nele aqui. Dá um chuva de bladeshower. Dá esse aqui também. Esse aqui. Opa. Calma aí, tio. Calma aí. Ele puxou a espada. Apelou. 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 Ó, essas esferas dele aqui, mano, se a gente ficar perto, é F demais, tá ligado? Ó, nessa distância aqui que eu tô, mano, capaz dela me acertar, mano. Dei sorte ali agora, tá ligado? Defendei aqui. Mano, eu quero arrancar uma barrinha dele. Uma barrinha dele. Aí eu dou um cortezão aí no vídeo, galera, pra não ficar muito extenso pra vocês. Tem outros desafios ainda pra gente tá mostrando, né, galera? Vamos lá. Beleza. Dá uns hits nele aqui. Show. Tome. 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 Conseguimos arrancar uma barrinha? Conseguimos arrancar uma barrinha, véi. Show de bola. Nossa. Caraca, a minha primeira skill do vento dá muito dano, véi. Agora que eu acabei de perceber isso, mano. Nossa, eu tenho que usar ela mais vezes, a bladeshower. Cara, ela arrancou bastante vida do boss, cara. Por incrível que pareça, rapaziada. A bladeshower, ela é roubada, mano. Meu amigo, eu não sabia que ela dava tanto dano assim, não. Vamos lá, então. Show de bola. Tá finalizando ele aqui, galera. Bom, rapaziada. Tamo quase derrotando o Ries aqui, mano. Faltar muito pouquinho pra gente tá solando ele, galera. Bora aqui. Bora naquele pique, ó. Usar o bladeshower aqui, cara, azadaga, cara. É muito dano, família. Tipo, muito dano mesmo, tá ligado? Beleza. Vamos dar as espadadinhas nele aqui. Beleza, mano. Ele levantou. A gente usa aqui o Tornado Fang, Tornado Normal, Vortex e finaliza ele no Beyblade. Será? Vamos ver. Beyblade, Beyblade, Beyblade. Beleza, mano. Finalizamos aí. Desafio concluído. Solamos o Rinheias, mano. Não dropamos nada. Infelizmente, é a vida, né, galera? Tô até hoje tentando dropar os olhos dele, né? Que aumenta 60% da mana. Mas é isso, família. Bora agora pro próximo desafio, então. E gira a roleta. Vamos lá, que tem três desafios ainda pra gente tá fazendo aqui show de bola no Aero of Altea, mano. Bora ver, bora ver. Solar e numa arena PVP. Ih, caramba, rapaziada. Primeiro vídeo de PVP no canal, D'Era, meu amigo. Beleza, mano. É pedido, então, a gente fazer aí uma partida na arena PVP. Então, eu vou relogar aqui do jogo. Vou entrar lá no arena e já volto aí com vocês, hein? Bom, rapaziada, já estamos aqui na arena ranked do Aero of Altea. Vamos até olhar o que tem na loja aqui. Opa, tem Halo, White Jacket, que é tipo a capa lá da marinha, né? Máscara do Kakashi e Larg Shuriken. Mano, esse Halo aqui eu quero pegar, que é uma Aurela de Anja. É muito bonitinho, cara. Eu tô com quantos? 18 shards. É, eu não jogo muito PVP, eu tô mais focado em pegar o nível máximo primeiro. Mas vamos lá, né, rapaziada? Ó, deixa eu ver aqui no tab. Nossa, tem uns caras viciados aqui, hein, mano? Olha, velho, nível 170, nível 72 vitórias, meu amigo. Bora dar Kiwi aqui, então, ó. Kiwi 1v1. Vamos ver com o cara de quantas vitórias no PVP a gente vai tá caindo, galera. Mano, tomara que seja um cara tipo, nossa, velho, eu acho que eu caí contra um cara que tem, sei lá, mano, 70 vitórias PVP. Se for isso, eu tô muito ferrado, rapaziada. Hoje mesmo eu joguei um PVP mais cedo e eu caí contra um cara que tinha 800 vitórias PVP, ele tinha um item mais raro do jogo, que é aquele pássaro lá que dá regime de HP, mano. Nossa, absurdo, galera. Mano, só de ver o outfit do cara, a gente já vai saber se ele é muito forte ou não, beleza? Então vamos lá, Waiting for Players, tá carregando aqui a arena PVP, rapaziada. Mano, torce aí por mim, galera, pra eu não tomar um sacode, né, mano? Bora ver aqui. Beleza. Opa! Caraca, é o cara da minha guilda ou não? Mano, é o cara da minha guilda, família. Ah, não, velho. De novo não, cara. Eu já perdi pra esse cara no PVP uma vez, mas vocês não viram isso, mano. Ele é muito forte, galera. Ele tem 2 mil de HP, cara, não. Eu fui no Kai-Law contra um cara da guilda aqui, meu amigo, meu amigo. Revante, 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 revante. Bora lá, bora lá. Toma! Ai, errei. Ah, não, mano. Ah, não, 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 não. Ele é espadachim, galera. Ele é espadachim com muita vida. Então, tipo, se eu combater ele de perto no duelo de espadas, claramente eu vou perder, tá ligado, rapaziada? Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Vamos lá, mano. Vou tentar até combater ele um pouquinho aqui, ó. Beleza. Nossa, mano. Ele joga muito. Ai, 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 ai. Calma aí, tio. Ah, mano. Ele tem aquele segundo combinho da espada, galera. Aí é brabo, né, mano? É brabo. Beleza. Cara, tem aqui no Grimbole. Não tem jeito. Beleza. Toma. Aí, acertei uns dois hits nele aqui. Beleza. Corriu do furacão. Mano, eu dei 300 de dano nele, né? 597 de dano. Ah, não. Eu dei 300 de dano nele e ele me deu 597 de dano já, vai. Isso é louco. O problema é que tem muito mais vida que eu, né, família? É complicado, né, mano? Complicado, rapaziada. Vamos lá. Beleza. Nossa, mano. Como que não acertou? Como que não acertou aquela skill? Que mentira. Vocês viram? Uma mentira aquela skill, rapaziada. Beyblade. Ó, mano. Oxi. Ele entrou dentro do meu Beyblade e não tomou dano. Beleza, jogo. Beleza, jogo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Joga aqui os furacãozão. Beleza. Toma. Ok. Agora eu consegui dar pra ficar um bom dano nele aqui. Nossa. Ah, ele deu 10x. Ele deu 10x. Beleza, mano, meu furacão aqui. Cara, eu dei 580 de dano. É, eu vou morrer essa aqui, galera. Não tem como. O cara tem 2k de HP. Não é que nem metade da vida dele ainda que eu tô ligado. Ele tá usando aquela armadura mais tanque quanto eu tô usando uma armadura mais leve. É, galera. Deu F aqui, mano. Demos... Deu um azar, galera. Caímos contra o Shadow Moon, tá ligado? É... É complicado, rapaziada. É... Desafio concluído. Jogamos aqui uma arena... Vamos pro próximo desafio da roleta, então, rapaziada. Bora tá girando aqui pra ver o que vai vir agora. Eita, 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 mano. Vai vir coisa boa. Tô sentindo. Tô sentindo, galera. Solar o Rei Lobo no soco? Será? Ah, mano. Essa aqui é de boa. Será, rapaziada? Então, nosso próximo desafio aí vai ser solar o Rei Lobo lá na primeira vila só no soco, mano. Vamos ver se a gente vai tá conseguindo, então. Bom, rapaziada. Vamos lá, então, para o desafio do Lobo só no soco. E pra tá dificultando isso aqui, mano, eu vou colocar a pior armadura no meu inventário, que é a Light Chest Plate, beleza? Também vou tá tirando aqui os equipamentos. E bora lá, rapaziada. É só no soco, mano. Só no soco, naquele piquezão insano, mano. O problema é esse Lobo aqui, cara. Esse Lobinho aqui vai me atrapalhar, cara. Eu não quero enfrentar você não, meu amigo. Eu não quero enfrentar você não, mano. Beleza aí. Beleza. Ele sumiu, galera. Bora lá, então, pro Lobo Chefão, cara. Lobo Chefão brabo. Venha. Venha. Opa! Ele deu o... Vá lá, mano. Eita, mano. Toma. 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 Beleza. Toma. 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 Nossa, sequenciazinha de soco é da hora esse jogo, mano. Caramba. Beleza. Toma. 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 Dois hits. Três hits. Quatro hits. Cinco hits. Meu amigo. Guizeiro FC. Guizeiro FC, rapaziada. Será, mano? Será que eu vou tá conseguindo derrotar ele de boa? Toma. 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 Só no soquinho. Só no soquinho, galera. Tu. 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 Eita, rapaz. O bicho tá brabo, mano. O bicho tá brabo. Beleza. Tome. 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 Eita, o Ivô. O Ivô. Tomei. Tomei. Eita, família. Tomei o socão. Tomei o socão na beiça. Beleza. Toma. 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 Sequência de soco aqui tá como, filho? Cê é louco, mano? Guizeiro FC, família. Tum. 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 Defende. Tom. 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 Nossa, mano. Dá pra dar muito hit, né, cara? O sistema de soco desse jogo até que é da hora, mano. Se eles colocassem um combo aéreo, velho, ia ficar bem eclético o jogo, tá ligado? Bem daorinha, mano. Beleza. Defende aqui o ataquezinho dele. Mano, será que ele tem que tomar quantos socos aqui pra derrotar ele no socar? Eu não sei. É a primeira vez que tô fazendo isso aqui, mas vamos lá. E, mano, será que eu vou perder? Cara, ele já foi uma boa vida aqui, hein? Já foi uma boa vida minha. Tô usando armadura fraca aqui, né, galera? Beleza. Toma. 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 Venha. Venha, lobão. Venha. Tum. 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 Rapaz, ele é resistente, hein? Ele é resistente demais, galera. Que isso, mano? É uma máquina esse lobo, velho. Eita, tomei. Tomei o hitzão do brabo, família. Do brabo, mano. Nossa senhora. Agora é só sequência, mano. Só sequência aqui. Nossa, velho. Tomando muito hit. Tem que tomar cuidado agora. Defender um pouquinho aqui. Beleza. Toma. 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 Soco, 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 soco. Show de bola, mano. Agora vem. Tum. 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 Rapaz, do céu. Esse lobo é muito tanque, mano. Ou o meu soco dá zero de dano, velho. Não é possível. Meu amigo, acho que eu vou perder, rapaziada. Acho que eu vou perder pro lobão aqui, mano. O cara lobão muito brabo. Subestimei aqui o poder do lobo, cara. Do lobo selvagem, do lobo rei, rapaziada. Subestimei demais. Toma cuidado aqui. Vamos lá. Tum. 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 Tum Conseguimos derrotar o lobo, velho Caramba, rapaziada Mano, eu pensei que nunca ia acabar isso, galera Vocês tem uma ideia? O jogo tava de noite, o jogo ficou de dia, mano E sabe o que é uma parada mais interessante? A gente dropou um item no lobo, cara Dropamos aqui um tal de Iron Spear Era um item que eu não tinha até hoje, tá ligado? É o que? Uma lança isso? Deixa eu dar uma olhada aqui Iron Spear Ah, é a lança do lobo, cara Eu não tinha essa lança até hoje, rapaziada Meu amigo, ó Zoom, zoom, zoom Conseguimos, galera, desafio completo E eu vou ser sincero pra vocês Esse desafio foi mais difícil do que eu pensava Eu tive que usar uma poção de HP médio Pra tá passando isso aqui Mas, enfim, galera Concluído aí o desafio com sucesso, beleza? Agora vamos para o próximo aí, né? Nosso próximo e último desafio agora Vai ser quest sem tomar dano Sim, eu vou ter que fazer alguma quest aí No Aerofalteia Sem tomar dano Bom, rapaziada Vamos para o nosso último desafio aí da roleta Que é fazer uma quest sem tomar dano Então vamos tentar fazer essa quest aqui De derrotar três golems brabíssimos, galera Sem tomar dano Será que eu vou estar conseguindo, mano? E a arma que eu escolhi aqui foi o bicentro do Baba Branca Bora ver se a gente consegue dar um bom dano aí com ele, galera Porque ele bate quatro hits, tá ligado? Em vez de três Porque a espada dá três hits só, galera Mano Esse gole é muito poderoso, galera Tem que tomar muito cuidado aqui Pra gente não tomar nenhum damage dele, né, galera? Nenhum damagezinho Vamos lá, ó Ele vai usar o ataquezinho dele aqui, galera Beleza Ele vai usar o ataquezinho, mano Aí a gente... Beleza Conseguimos derrotar um Tamo indo bem Tamo indo bem, galera Tamo indo bem, cara Cara, eu não posso zicar e tomar um hit dele sem querer aqui, né, galera? Vamos lá Corre, corre, corre Esse gole aqui a gente tem que correr Quando ele ataca, a gente ataca um pouquinho, tá ligado? Ai, caramba Quase que eu tomo um hit ali, velho Quase que eu tomo um hit Eu demorei muito pra sair, galera Demorei muito pra sair ali Beleza Corre Beleza Vamos lá Dar uns hitszinho nele aqui, ó Toma, toma, toma Quatro hits, ok Show de bola Corre mais um pouquinho Corre mais um pouquinho Beleza Tum, tum, tum E tchum Nossa, mano Ele tá vivo ainda, cara Esse gole é mais resistente do que eu pensava, galera Ele é mais resistente do que eu pensava Vai, ataca Boa, atacou Aí agora é a nossa hora, mano Agora é a nossa hora Beleza Ó o bom maestria de lança, né, galera Da hora, da hora, da hora, mano Corre, corre, corre Cara, acho que aquele outro gole lá que eu derrotei tava miado, velho Não é possível Não é possível, cara Aquele outro lá tava miado, mano Beleza Conseguir me derrotar aqui mais um Só falta o próximo, galera Só falta mais um aqui Que a gente vai tá completando aí a nossa questzinha Então Vamos lá Toma, 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 toma Hitzinho Básico Beleza, mano Pode atacar Ai, cara Eu não posso ficar muito grudado nele Porque às vezes ele dá um ataque rápido, entendeu Beleza Quatro hits aqui nele, ó Ok Deu quatro hits Vaza Show de bola Corre, 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 mano Ó, minha vida tá intacta 100% de HP por enquanto A gente tá fazendo esse desafio até que de boa, né, galera Mano, é só você, tipo Decorar o padrão do boss, mano Todos os bosses nesse jogo Todos os NPC, na real Tem um padrão de ataques Se você conseguir decorar o padrão deles E atacar na hora certa, mano Você dificilmente vai tomar dano, tá ligado, galera Vamos lá Beleza Show Dá mais ataquezinhos nele aqui Beleza Aê, mano Conseguimos Completando aí uma quest sem tomar dano Bom, rapaziada Mas esse foi o vídeo de hoje Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado Tenham curtido aí Essa série de desafios aí Vou ficando nessa então Um forte abraço pro Guizeira E você que assistiu aqui até o final, mano Comenta aí, velho Guizeira Dicas Tamo junto, guys Valeu, falou E fui